Exatamente, Darcy. Eu trago a você, aos telespectadores do NTSU, as últimas informações, os registros mais importantes, diretamente da primeira delegacia de polícia civil aqui de Cachoeira do Sul. Policiais da Brigada Militar foram acionados na noite de sábado para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Isso aconteceu no bairro Bom Retiro, na avenida Presidente Vargas. Eliandro Soares Pereira, de 44 anos, brincava com o revólver calibre .22 quando a arma disparou e acabou atingindo seu pé. Ele foi socorrido à emergência do Hospital de Caridade e Beneficência aqui de Cachoeira do Sul, inclusive foi ouvido pelos brigadianos na emergência quando era atendido e depois de medicado foi liberado. Outra ocorrência policial que tem vínculo com a fuga daqueles oito detentos do presídio estadual de Venâncio Aires na última terça-feira é que um deles, cachoeirense Simon Fortes da Silva, muito conhecido aqui nos meios policiais, foi recapturado na noite de sábado num motel aqui na avenida Marcelo Gama em Cachoeira do Sul. Ele havia fugido com mais sete detentos na última terça-feira do presídio estadual em Venâncio Aires. Desses oito, três cachoeirenses, Simon Fortes da Silva, Luiz Nathanael Nunes Paz e também Rafael Correia da Silva. O Ferrugem. Esses dois últimos ainda são procurados, ainda a polícia busca por esses dois detentos que são muito conhecidos aqui nos meios policiais em Cachoeira do Sul. Essas são as últimas informações, os registros mais importantes diretamente aqui da primeira delegacia de polícia civil de Cachoeira do Sul.